Música 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 É o abame que sou um nabomio Inidia ye o xomio ragabomi Oma soba biti que sou um nabomio Oluka nino sobe É o abame que sou um nabomio Fala chade o É o abame que sou um nabomio I'll be better to you É o xomio ragabomi Oma soba biti que sou um nabomio Fala chade o luke mi pitoa Aya akimu ipitoa o Mama ole olua Mama ole olua Apigodi chupi liti É o abame que sou um nabomio É o abame que sou um nabomio Omi Inidia ye o xomio ragabomi Oma soba biti que sou um nabomio Olonjo ipi komputa anandis togapen H.O.J. Computer Science Department Olok polok pipe mo balode Awansi poli tegri glu ibadon Olé kelewa oku orire Mopényi jesu i logo Oshetondui wa shemi ito kontomo Ragbara ele du mare yowa É o abame que sou um nabomio É o abame que sou um nabomio Mopényi jia ye o xomio ragabomi Mopényi jesu kio Ola jaybi H.O.J. Ishe mi moshe H.O.J. 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 B.O.J. Amém. 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 É simples para escurecer, mas grover nele. O que ele quer pegar? Se nos acompanhar, não é o que UNHEROS during a guerra de marinha. Não está가지ual, mas não está. Fala Sadeu, a Oche Nido Oche Nido, Sadeu, Oche Nido Oluwak pa e lani a yo, Oche Nido Oche Nido, Oluwak pa e lani a yo, Oche Nido Oma ole oluwa, Oma ole oluwa, Oya ere lani a yo, Odee, Okoe Oma oan lawe lani a yo, Oma jishibi a yo, Oya ochebibabe ni kongong Oma ojo pa shekere, Oma tiba Oma ikuti ku olepa, Oma arun tanro le dede Oma kongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongongong Asho do rebe o Aninu O Aninu, Kiji, Kou, Asho, Kou, Wondori E, Kou, Kaya, Deo, Laogu Si, O, Welfe, Kou, Menste, Trinu, Abuja Kaya, Deo, Papa, Dara, Simi Asho, Ma, Ye, Mobaro, Dei I, Wala, Boro, Fonga, Shade Asho, Ma, Doni, Se, Mi A, Wanta, Pucha, Ni, Fender, Si, Ti, Re Hala, She, Wet, Con, Ne, Ste, Ti, Moki Fala, Shade, E, Go, Pastor, Mi, Sis O, Ma, Bola, Jifu, Mi, La, Yo O, La, Se, Ju, Ye, La, La, Yo, Mi, Yo Akata, Ni, Nigeria, Bam, Ti, Sti, Confesion En, Gota, Moki, E, Nada She, Bo, Ni, Mama, Mo, Yo, Story I, Ya, Mi, Mo, Du, Pe, O, Re, Mpou O, Mo, Bo, La, Le, Mo, Ki, E, Nada Si, O, Flory, Souvenia Am, Bo, Ti, Ki, Ye, Lo, Ni, Te, Mi Mama, Se, Mi, Nori, Olola Olola, Na, Wa, Boro, Fonga, Shade Gopo, Mo, Noni, Api, Ko, Di, Jubilee E, Mi, Ashe, Pupo, Do, La, Ye Ah, Mo, Ni, Asho, Re, Bi, Wa, Di, Du Wapino, Di, Di, Go, Asho, Fa, Wa, Nori Asho, Re, Bi, Ha, Mo, Tan, Inu Wapino, Di, Go, Asho, Fa, Wa, Nori So, Di, For, La, Shade E, Du, Ma, Re, Fu, Wa, Lo, Du, Amo E, Du, Ma, Re, Fu, Wa, Lo, Du, Amo E, Du, Ma, Re, Fu, Wa, Lo, Du, Amo E, Du, Ma, Re, Fu, Wa, Lo, Lu, Amo O, Lu, Amo, Mandani, Loru E, Du, Ma, Re, Fu, Wa, Lo, Lu, Amo O, Lu, Amo, Mandani, Loru E, Du, Ma, Re, Fu, Wa, Lo, Lu, Amo Tchau, tchau.